Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigia da Virada Finalize muito bem o ano de 2011 e comece 2012 Congredos com Deus, celebração da última Santa Ceia do ano de 2011 Apresentação e consagração das crianças Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo Exibição do filme Retrospectiva 2011 Benção para o ano novo e o momento de intimidade com Deus Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus Traga um lenço branco para ser consagrado Vigia da Virada Ministério Mudança de Vida, há 15 anos Levando vida a toda gente Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2011 Isaac Semeou naquela terra E naquele mesmo ano Colheu 100 vezes mais Porque o Senhor O abençoou Amém? Pô gente, Alisa, sente-se por favor Vamos abrir em números 13 25 a 33 Esteja bem atento Esta palavra é poderosa Nesta palavra de hoje Não há como você não encontrar Respostas Definições Entendimento O que você precisar Você encontra Então Dê lugar E peça a Deus o tempo todo Sempre Que iniciarmos a mensagem Você deve falar com Deus No teu espírito Ó Deus Me dê entendimento Me dê visão revelada Você deve Almejar isto Você deve desejar Entendimento revelado Visão revelada Esta oração Tem que ser feita Continuamente Deus me dá visão revelada Deus me dá entendimento Revelado Deus me dá entendimento Sim, Deus Senhor, eu quero entender Absolutamente tudo Me dá entendimento As vezes estamos na reunião E a pessoa A pessoa está na reunião E ela Ela está Mas ela não Não está Atenta E se você não estiver atento Passa E se você não estiver buscando Entender o tempo todo E não perder nada É A palavra é lançada O senhor fala Mas você Não estava atento Não Não tinha espírito Então não pegue espírito Preste bem atenção Numa coisa que vou te dizer O corpo Sem espírito Ele Ele morre A pessoa morre É morto Não tem vida O que Me mantém viva O que mantém você vivo É o fôlego de vida É o espírito Que Deus nos deu E se você Não absorver Continuamente Na tua vida Espírito Para que O seu espírito Que te mantém vivo Possa ser alimentado O que que acontece Você Está vivo Mas Não tem vida Não tem vida Não tem Resultado Não atinge Objetivo Não vai Você vai ouvir Essa palavra Nós já falamos Sobre ela E vamos falar De novo E uma coisa Você tem que aprender Coisa que poucos Aprenderam A lidar Com o diabo E muitas pessoas Ainda não sabem Lidar com o diabo Eu tenho um espírito Que me mantém viva Se ele sair Eu morro E para manter O espírito Da fé Viva E alimentar Esse espírito Que faz com que Eu esteja viva E eu possa Viver As promessas De Deus Eu preciso Vedar A entrada De tudo aquilo Que o diabo Trabalha Para colocar Na minha vida Na sua vida Que só rouba Só destrói A única coisa Que o diabo Faz É matar Roubar E destruir É o que ele faz Na vida das pessoas Ele só mata Rouba E destrói E o foco Principal É matar A fé É matar O espírito Que alimenta O espírito Que mantém A pessoa viva Senão Ela morre Se você não alimenta Sua fé Você morre Se você não Fortalece Esse espírito Você está vivo Porque tem fôlego De vida Mas você Está frustrado Está morrendo Aos poucos Você tem que Lutar Com todas as forças Para entender O que isso significa Porque eu posso Estar falando aqui E você Pode estar aí E não está Meu Deus O que isso Significa Tem muita gente Que Muitas vezes Ele diz assim Ele diz assim Bispo Parece que tem hora Que dá um nó Na mente Que eu tento entender Mas não entra Por isso que você tem Que pedir a Deus Que você tem Que entender Você tem Que crescer Senão Não vai E olha Isso aqui Eu estou Fazendo essa Introdução E eu vou E eu vou começar A ler E você vai entender Melhor O que eu estou Falando Então Olha aqui Números 13 25 Ao fim de 40 dias Eles voltaram Da missão De reconhecimento Daquela terra Eles então Retornaram a Moisés E Arão E a toda Comunidade De Israel Em Cádiz No deserto De Paran Onde Prestaram Relatório A eles E a toda Comunidade De Israel E lhes Mostraram Os frutos Da terra E deram O seguinte Relatório A Moisés Eles foram Aonde? Na terra Que Deus Tinha Prometido Dar A terra Não tinha Defeito Eles trouxeram Inclusive Frutos De lá Coisa Fora De série Todo Mundo Encantado Porém Eles Viram Os moradores Que eles Iam ter Que expulsar Deus Tinha Dado Mas agora Eles tinham Que tomar Posse E pra Tomar Posse Eles tinham Que lutar Pela Terra Mandando Veja bem Deus deu É sua Terra Mas Tem um inimigo Que mora lá Mas Dessa terra Já foi dada Por Deus A mim Mas tem um inimigo Lá Deus me deu Mas Eu é que Tenho que ir E lutar E lutar Contra esse inimigo E fazer com que ele Saia E eu possa Me apropriar Possuir Aquilo que Deus Já me deu Aí Eles foram e viram Tudo maravilhoso Trouxeram frutos E deram o seguinte Relatório a Moisés Entramos na terra Qual você nos enviou Onde há leite e mel Quando eu falo Leite e mel Com muita fartura Terra de tâmaras De leite Muitas cabras Muito rebanho E tudo isso Simbolizava A fartura A riqueza A abundância É Estão aqui Alguns frutos Dela Mas o povo Que lá vive É poderoso Então Olha só A contradição Tudo é lindo É incrível É próspero É tudo Que alguém Pode sonhar Desejar na vida Mas Eu queria aquilo Mas Aquilo é bom Mas Tem gente Que não sabe Falar bem De uma coisa Sem colocar Mas Olha Mas O povo Que lá vive É poderoso E as cidades São fortificadas E muito grandes Também vimos Descendentes De Anak Ou em outra tradução Anak Os Anakins Eram gigantes Eles já Colocaram Os Anakins Ali Não que eles não Não estivessem lá Mas eles Começaram Nitidamente A exagerar A distorcer Para poder Justificar O Espírito O Espírito Que eles Já tinham Deixado Entrar Neles Que é o que Eu acabei De falar Eu tenho Espírito De vida Que me Mantém Viva Mas O que Que eu vou Deixar Entrar Agora Para fortalecer Esse Espírito Ou para Enfraquecer Então Quando eles Viram Eles passaram Quarenta Dias Lá Aquilo Já começaram A remoer E o Diabo Só faz O que Mata Rouba E Destrói O que Naqueles Quarenta Dias O capeta Começou A fazer Com Dez Deles Porque Eram Doze Eles Viam Tinha Um lado Que Via A Grandeza Da Coisa Mas O capeta Soprando Vocês Não podem Lutar Vocês Não dão Conta Olha Isso Aí Vocês Não Têm Condições De Enfrentar Isso Aí Isso É Demais Para Você É Muito Vocês Não vão Dar Conta Disso Eles Pegaram Os Frutos Eles Viram Então Tinha O lado Que Via A Grandeza Da Coisa Mas A Covardia Porque Era Esse Foi O espírito Que o diabo Foi lançando E que Eles Permitiram Entrar A Fraqueza A Covardia Aí Eles Começaram Com Exageros E Distorções Os Amalequitas Continuaram Os Amalequitas Os Amalequitas Vivem no Degueb Os Ititas Os Jebuseus Os Amorreus Vivem na Região Montanhosa Os Cananeus Vivem Perto Do Mar E Junto ao Jordão Caleb Que Tinha Um Outro Espírito Espírito Da Coragem Da Determinação Caleb Era Forte Ele Não Era Fraco E Gente Forte É Verdade Isso Gente Forte Tem Que Lutar Para Viver É aquela Palavra De Romanos Tem o Forte Tem o Fraco Gente Forte Tem que Lutar Para Tolerar Fraco Porque Não tem Como Uma Pessoa Que é Forte Tem o Espírito De Coragem Gostar De Conviver Com Fraco Admirar Fraco Você Tem que Brigar Contra Si Mesmo Para Poder Tolerar Um Fraco Porque O Fraco Além De Fraco É Difícil Um Fraco Não Ser Complexado Ele É Fraco Então O Diabo Pega No Complexo E Todo Complexado Normalmente É Orgulhoso Porque É Uma Maneira Dele Camuflar Dele Vestir Uma Capa E Esconder Aquilo E Esse Orgulhoso Ele Não Tem Outro Ele É Covarde Tão Fraco É Difícil De Conviver Porque O Fraco Só Reclama Só Murmura Só Apresenta Desculpas E Desculpa Minha Gente É Um Motivo Recheado De Mentira Fraco A Vida Do Fraco É Dizer Que Para Ele É Mais Difícil Que O Fulano Venceu Porque Para Ele Foi Mais Fácil Sabe Por que Que O Fulano Venceu Ah Porque Para Ele Foi Mais Fácil Né Para Ele Foi Mais Fácil O Fraco Para O Outro Foi Mais Fácil É Porque De Alguma Maneira Foi Mais Fácil Para Ele O Fraco Murmura Reclama Arruma 500 Justificativas Sabe por que Que eu não atingi Isso? Por causa disso Sabe por que Que eu não Conquistei Aqui? Por causa disso Sabe por que Que eu Perdi Isso? Por causa disso Sabe por que Que eu Não estou Conseguindo Isso? Por causa Daquilo O Fraco Ele Quando Ele Ele Se intimida Diante de uma Coisa Ele põe Defeito Ele põe Defeito Naquilo Então O Caleb Que a Bíblia Diz Eu vou Ler Já Já Tinha Um Outro Espírito Porque Todos nós Recebemos O Espírito De Vida Mas E Agora O que Que eu Vou Deixar Entrar O Espírito Da Cor Da Cor Coragem Ou Da Covardia Esses Aqui Da Covardia O Caleb De Coragem Ele Só Alimentava Ele Sabia lidar Com o Diabo Porque O Diabo Não Tentou Só Os Dez O Diabo Tentou Os Doze Os Doze Espias Só Que Dois Sabiam Lidar Com Capeta E Brigaram Contra Aqueles Sentimentos E Pensamentos Dez Enxergou A Beleza Grandeza O Poder Mas Só se Focaram Nos Inimigos Nos Gigantes E Nos Desafios Dois Não Se Focaram Nos Gigantes Mas Sim Na Grandeza De Deus Na Benção Que Deus Estava Dando A Eles A Diferença Do Fraco Do Forte Do Espírito Que Eu Falo A Você O Caleb Se Encheu Então Caleb Fez O Povo Calar Se Perante Moisés E Disse Quer dizer Calem a Boca Gente Que Ladainha É Essa Que Conversa Fiada É Essa Subamos E Tomemos Posse Da Terra É Certo Que Venceremos Esse É O Forte Que Ladainha É Essa Que Conversinha Molha É Essa Que Coisa Mais Sem Pé Sem Cabeça Vamos Calar A Boca E Parar De Ficar Falando Besteira É Só Subir Toma Posse Porque É Certo Que Venceremos Que 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 Venceremos Esse É O Forte Esse É O Que Tem Um Espírito Forte E Que Alimenta Continuamente O Espírito Que Deus Nos De Vida De Força Ele Tem Possibilidade Como Qualquer Outro De Se Focar No Pior Porque Gente Fraca Transforma O Que É Bom Em Ruim O Que É Benção Em Problema Foi Isso Que Eles Fizeram A Terra Era Boa Mas Eles Transformaram Aquilo No Maior Problema No Maior Problema Eu Recebo Todos os Trabalhos Que Tem Na Igreja Os Pastores Têm Que Mandar Relatório De Quantas Pessoas Tinham As Pessoas Que Ficaram Porque É uma Maneira Deus Está Controlando Tudo Que É Pelo Menos O Máximo Que É Possível O Que É Possível As Demais Igrejas Então Inicia-se Um Jejum Trabalho Uma Campanha Então É Mandado Às vezes Alguns Mandam Até Fotos Os Relatórios Contra as Pessoas O Trabalho Como Foi Feito A Direção Eu Passo Aí No Mais Eu Sou Informada Tem Aqueles Que Filma E Assim Vamos Controlar Então A gente Tem Uma Ideia Daqueles Que Participam Dos Jejuns Dos Reuniões Que Ficam Nos Trabalhos Nós Passamos Ontem Um Testemunho Testemunhos Aqui Esses Testemunhos Foram Passados Outros Lugares Num Dos Lugares As Pessoas Que Deram Seus Testemunhos Só Com Duas Pessoas Que Um Dos Bispos Encontrou Duas Tiveram Pelo Menos Essa Coragem De Confessar Bispo Eu Não saí Bem do Culto Não Por Que Um Disse Assim Porque Eu vi Criando Em mim Um Espírito De Inveja O Outro Disse Assim Ah Não Eu saí Triste Por Que Porque Eu fiquei Questionando Né Por Que Comigo Então Não Acontece O Que Está Acontecendo Comigo Aí Ele Falou Assim Não Peraí Que Eu Vou Te Responder Você Viu Aquela Pessoa Outro Dia Estava Só No Terceiro Período De Oração Do Jejum A Igreja Estava Vazia Mas Sabe Aquela Pessoa Que Tanto Te Incomodou O Sucesso Estava Com o Joelho Dobrado Ainda No Altar Sabe Aquela Pessoa Está Tantos Dias Buscando A Deus Realiza Isso Faz Isso Isso E se Doa Aqui E Vence Esse Obstáculo E Vence Aquilo Você Precisa De Mais Alguma Coisa Para Ter Respostas Do Por Que Alguns Vão E Outros Não A Pessoa Só Ficou Calada E Disse É O Pior Que A Gente Sabe De Tudo Isso Mas Mas Gente Quer Se Enganar Então Quando Uma Pessoa Não Tem Espírito Quando Ele Vê Uma Pessoa Que Venceu Aquilo Não É Benção Para Ele Aquilo É Incômodo Mas Quando Uma Pessoa Tem Espírito Aquilo É Motivação Ela Diz Se Ele Chegou Chego Também É A Mesma Coisa Aqui Doze Dez Só Enxergaram Não Enxergaram A Beleza Da Terra A Grandeza O Milagre Só Os Gigantes Só Os Desafios Só Dificuldades E Aí Quiseram Queimar Distorcer Exagerar A Respeito Das Dificuldades Os Outros Dois Calem A Boca É Só Subir Tomar Poça E É Certo Que Já Vencemos Ó A visão É Totalmente Diferente Então É A Questão De Espírito Uns O Diabo Dum Tenta Todos Quem Não É Tentado Até Inveja Quando Uma Pessoa Diz Assim Nunca Fui Tentado Até Inveja Mentiroso Preciso Se Libertar Mentiroso Todo Mundo Em Algum Momento Já Foi Tentado Uns São Invejosos Tem O Demônio Da Inveja Outros Não Outros São Tentados Às Vez A Força Às Vez O Ânimo A Beleza O Sucesso A Conquista Do Outro A Felicidade Que O Está Vivendo Tudo pode Dependendo Da Condição Que Um Está Vivendo Pode Incomodar E E E O Que A Pessoa Faz Quando Ela É Tentada Tem Gente Que Se Entrega Tem Gente Que Já Sabe Lidar Com Capeta Diz Epá Sai Em nome De Jesus Eu Não Aceito Todos São Tentados À Fraqueza Todos São Tentados À Moleza Todos São Tentados Ao Desânimo Todos São Tentados Ao Terem Medo A Desanimar E Alguns Se Entregam Outros Dizem Saia Da Minha Vida Eu Sei Que É Você Capeta Saia Fora Em nome De Jesus Sai Da Minha Vida Eu Não Admito Esse Espírito Eu Não Admito O Que Vai Entrar Dentro De Mim Não É Esse Espírito Não Entra O Que Tá Dentro De Mim É Força É Coragem É Poder É Motivação Eu Não Aceito Então Os Doze Foram Tentados A A Sentir Medo Dos gigantes E etc E tal Dez Se entregaram Dois Gente Para de Ladaim Calem a boca É só Subir Tomar Posso Porque é Certo Que vamos Vencer Esse É o Espírito Que Deus Tem Trabalhado Para Colocar Dentro De Você É Isso Que Deus Quer Dentro De Você E Esse Isso Não É Privilégio De Alguns Porque Deus Olhou E Gostou Da Carinha Dele Não 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 Isso É Para Todos Só Que Uns Pegam Outros Não Pegam Uns Só Deixa Entrar Coisa Que Presta Dentro Dele Outros Não Outros Não 31 Mas os Homens Que tinham Ido Com ele Disseram Não Podemos Atacar Aquele Povo É Mais Forte Do Que Nós Se Acho Que Uma Pessoa Que Tinha Visto Aquele Povo Tinha Visto O Poder De Deus Aquele Povo Nesse Momento Estava Desprezando As Misericórdias E O Poder De Deus Rejeitando Agindo De Uma Ingratidão De Uma Forma Tão Estúpida Que Chega Chega A ser Inacreditável Eles São Mais Fortes Que Nós Então Por isso Eu Não Posso Vencer Aê O Fulano É Mais Forte Do Que Eu Não Posso Lutar Eu Não Posso Deus Então Deus Então Tem Menos Força Do Que Aquele Povo Porque Deus Eu Silvo Esse Deus E Aquele Povo Então Não Pode Ser Vencido Eles São Mais Fortes Deus Não Pode Fazer Nada Aquele Problema Maior Do Que Eu Aquele Problema Mais Forte Aquela A situação É Maior Então É Melhor Eu Desistir Eu Abre Mão Porque Ela É Mais Forte Do Que Eu Que Pensamento É Esse Isso Não É Um Pensamento Vindo Do Da Parte De Deus Mas Do Diabo Quem Coloca Esse Tipo De Pensamento É O Capeta Não É Deus Porque A Bíblia Deus Não Vai Contra Sua Palavra A Bíblia Diz Que O Espírito Que Vem De Deus É De Fortaleza É De Coragem E Não De Covardia É Mais Forto Que Nós Espalharam Entre os Israelitas Um Relatório Negativo Acerca Daquela Terra Disseram A Terra Para Qual Fomos Em Missão De Reconhecimento Devora Devora Os Que Nela Vivem Todos Os Que Vimos São De Grande Estatura Vimos Também Os Gigantes Os Descendentes De Anak Diante De Quem Pareciamos Gafanhotos A Nós E A Eles Olha Como Eles Eles Se Colocaram E Esse Foi O Relatório Que Eles Passaram Para Todo Mundo Aquele Povo Devora Eles Tão Poder É De 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 Porque Nós Somos Como Insetos Diante Deles Essa Foi A Desculpa A Justificativa Para Poder É Justificar O Espírito Que Estava Neles Aquele Espírito Decadente De Gente Que Já Tinha Visto O Poder De Deus Diversas Diversas Vezes Gente Que Já Tinha Visto A Glória De Deus Diversas Vezes É Que Estava Usando Essa Expressão Aqui E Espalharam Sabe O que Aconteceu Quando Eles Espalharam Aquele Relatório Negativo Isso Aqui 14 1 10 Naquele Dia Toda A Comunidade Começou A chorar Em alta Voz Olha Isso Aqui Todos Os Israelitas Queixaram-se Contra Moisés Contra Arão Toda Comunidade Lhes Disse Quem Dera Tivéssemos Morrido No Egito Ou Neste Deserto Porque O Senhor Está Nos trazendo Para Esta Terra Só Para Nos Deixar Cair A Espada Nossas Mulheres E Nossos Filhos Serão Tomados Como Despojo De Guerra Não Seria Melhor Voltar Para O Egito E Disser Uns A Os Outros Escolheremos Um Chefe E Voltaremos Para O Egito Dá Para Acreditar Nisso Sim Isso Aconteceu As Pessoas Têm Uma Facilha O que Eu Falei No Jejum Por Que Eu Trabalho Continuamente Para Não Levar Você A Emocionalismo Eu Fico Atenta Até O Tipo De Hino Que Vai Cantar Porque O Ser Humano É Inerente Ao Ser Humano Um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto